E aí pessoal, beleza? Clareceu uma dúvida aqui pra vocês, aqui ó, a respeito da puxadinha. Muitas pessoas estão me perguntando, porque não estão conseguindo fazer e querem saber onde é que está errando. Então eu vou explicar rapidinho aqui, ó, passo a passo os detalhes, pra tirar as dúvidas. Aqui ó, centro do bolão, 6 horas. Não muito embaixo, ó. Aqui ó, um pouquinho pra baixo do centro do bolão. E qual que é o segredo aqui? Muitas pessoas erram também devido ao que? Porque a palma da mão aponte, levanta a mão. Se você levantar, provavelmente você vai errar, porque você vai inclinar o taco. E inclinando o taco, você vai bater muito embaixo aqui, ó. E a bola você vai errar até o alvo. Você vai pular o bolão por cima da bola alvo. Então a palma da mão, quanto mais estiver na mesa, melhor vai ser a sua tacada. E provavelmente a facilidade de você acertar a puxadinha vai ser bem mais prática e bem melhor pra você conseguir executar a puxadinha. Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos o ponto da batida, ó. Com o taco fica bem melhor. Palma da mão. A distância mais ou menos, você pode medir um palma aqui, ó. Pra começar. Um palma certinho. Você pode pegar e pôr a palma da mão, a distância do bolão, um palma. Aqui ó, vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, efeito de seis horas. Quando estivesse batendo a bola, você empurra o taco, pressionando a ponta do taco e no pano. Ó, de novo, ó. Empurrando a bola, pressionando a ponta do taco e no pano. Porque se você fizer isso aqui, ó. Ó, o taco provavelmente ele vai erguer. Você, além de espirrar a bola, você é perigoso até errar ainda, pelo efeito que você vai dar na tacada. O punho, segurar só com esses dois dedos travados aqui, ó. E esses três aqui atrás, é só pra apoiar. Se você apertar muito forte aqui o punho, pela força da sua tacada, você não vai conseguir pressionar a ponta do taco no pano. Você vai, a hora que você bater, você vai levantar a ponta do taco. E aí, onde vai espirrar, por isso que muitos não estão conseguindo acertar. Então, eu vou fazer uma aqui pra vocês verem como é que é. Mais ou menos aqui, ó. Aí, ó. Mais uma aqui pra vocês verem. Ó, uma batida de dedo só pra mostrar pra vocês. Tá empurrando a ponta do taco. Tá empurrando a ponta do taco. É isso aí, beleza? Tem que ser doido lá. Vamos lá. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.